Os adventistas, realmente, eles guardam o sábado segundo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem como prescrição o dia sagrado, o sábado. E, realmente, a Bíblia pede pra gente guardar o sétimo dia. O sétimo dia. Sábado significa sétimo dia. Na verdade, a prescrição mosaica, a prescrição judaica, é que o sétimo dia seja guardado. Segundo a Bíblia, Deus trabalha durante seis dias e o sétimo dia ele é consagrado ao Senhor. E deve ser consagrado ao Senhor mesmo. Só que tem uma coisa muito interessante. Interessante, nós cristãos, nós, ao invés de guardar o sábado, nós guardamos o domingo. Ou seja, nós guardamos o primeiro dia da semana. É, o primeiro dia da semana. Por quê? Porque pra nós passou a ser mais importante o primeiro dia da semana do que o sétimo. Quando Deus cria o mundo, Deus trabalha durante seis dias e descansa no sétimo. Mas a ressurreição de Jesus é uma nova criação. A ressurreição de Jesus, segundo a teologia, é uma nova criação. Tudo é recapitulado em Cristo. Tudo é recapitulado em Jesus. E ali no Calvário se tem uma nova criação. Jesus como o novo Adão que é nos dado. Jesus na cruz, aquela cruz como a árvore do paraíso. Um dia, aquele madeiro do paraíso lá atrás nos deu a perdição, o pecado. Agora existe no Calvário uma árvore plantada que é a cruz e ela nos dá agora a salvação. Porque o fruto desse madeiro, o fruto dessa árvore, é o próprio Jesus, nosso Salvador. Então, nós temos uma nova criação naquele momento. Um novo momento na ressurreição. Ora, quando é que Jesus ressuscitou? No primeiro dia da semana. Segundo o relato do Evangelho, está escrito em João e nos Evangelhos. No primeiro dia da semana, quando as mulheres foram olhar, a pedra estava rolada no túnel. Ou seja, logo depois, as aparições de Jesus ressuscitado sempre acontecem no primeiro dia da semana. Ora, por ser uma nova criação, um novo tempo, e pelo fato da ressurreição de Jesus ser o fato mais importante de tudo. Olha aqui, ó, mais importante até do que a própria criação. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, pra que existir todo mundo? Pra que existir o mundo se Jesus não tivesse ressuscitado? Ou seja, a ressurreição de Jesus é o mais importante. Logo, logo. Se a ressurreição de Jesus é o mais importante, nós, cristãos, vamos guardar, não o sétimo dia. Vamos guardar o primeiro dia. E o primeiro dia da semana passou a ser chamado de dia do Senhor. Que em latim, domine dias. Ou seja, domine dias, que passou a ser, na nossa língua, domingo. Domingo, dia do Senhor. O primeiro dia da semana é o dia mais importante, porque nos lembra a ressurreição de Jesus. E é por isso que nós guardamos o primeiro dia da semana. Ou seja, por quê? Porque se Jesus ressuscitou, se nós fomos salvos em Jesus, se Jesus nos resgatou no primeiro dia da semana, esse será o dia mais importante da semana, esse será o dia mais importante da nossa fé. Ora, o tempo antigo passou. O tempo do sábado passou. Hoje, o tempo mais importante é o tempo de Jesus. Os apóstolos passaram, desculpa, a lei, os profetas, tudo isso chegou na sua plenitude em Jesus. O tempo antigo passou, o tempo novo está aí e o tempo novo é de Jesus.